Lembra Rosa, tu não vai ao meu jardim, sei ela ir. Tenho sentido, não é capaz de fazer o que o meu faz. Lembra Rosa, tu não vai ao meu jardim, sei ela ir. Lembra Rosa, tu não vai ao meu jardim, sei ela ir. Eu não posso resistir. Lembra Rosa, deixa-me ir. Quem quer bem dorme na rua, a porta do seu amor. Faz das pedras travesseiro. E faz das pedras travesseiro. Onde as estrelas cobertou. Lembra Rosa, tu não vai ao meu jardim, sei ela ir. Teu sentido não é capaz de fazer o que o meu faz. Levo as noites sem dormir. Levo as noites sem dormir, pensa-me em ti, meu amor. Eu não posso resistir. Onde as noites sem dormir, deixa-me ir. Para o teu norte cantando